Ontem todos nós tomamos um baita balde de água fria vindo da Capcom, porquanto não só nós, brasileiros, mas se vocês olharem nas redes sociais vão ver que o mundo estava aguardando uma versão de demonstração para Dragon's Dogma 2 na noite de ontem, ao término da Capcom Highlights. Infelizmente isso não aconteceu, eles no lugar disponibilizaram um criador de personagens para que a gente pudesse já adiantar essa parte antes do jogo sair, e sim, teve gente até cancelando a pré-compra. A pergunta que fica é porquê a Capcom meteu essa? Será que a gente não vai ter mesmo uma demo jogável do game? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, um lugar especial para acolher você que pretende jogar Dragon's Dogma 2, você que gosta de ficar a par de todas as novidades deste e de tantos outros jogos. Enfim, eu espero que você possa gostar do conteúdo e fazer parte do nosso dia a dia se inscrevendo também. Bom, pessoal, na noite de ontem acompanhamos juntos aqui ao vivo a Capcom Highlights na maior expectativa para recebermos a demo de Dragon's Dogma 2, ou no mínimo a data de quando ela chegaria. Ao contrário disso, como eu já comentei, nós recebemos apenas um criador de personagens. Aliás, eu tenho que admitir, é o mais robusto criador de personagens que eu já vi na vida, e quem testou pode confirmar isso aí. É realmente muito bom, mas convenhamos que eles poderiam muito bem ter colocado esse criador junto de uma demo jogável, né? Tudo bem. Bom, caso você não saiba, existem muitas builds jogáveis do game rodando por aí. Uma delas, né, eu pude testar o ano passado, e recentemente muitas pessoas testaram na Califórnia uma build ainda mais atual, da qual saíram os previews, né, que vocês viram e estão vendo hoje em dia na internet. Então sim, né, existe sim builds jogáveis e que poderiam ser disponibilizadas de alguma forma mais capada, sei lá, né, para o público pelo menos testar e entender como o jogo funciona, como está o seu desempenho, se toda a polêmica dos frames realmente impacta na experiência ou não, né? Coisas que só jogando a gente teria como saber, mas não foi dessa vez. Isso meio que pegou muita gente de surpresa, a começar de mim, porque quem acompanha os lançamentos da Capcom há alguns anos sabe, né, que eles têm aí um histórico muito bom com demonstrações dos seus títulos antes do lançamento. Nós tivemos várias demonstrações de remakes, né, de Resident Evil, Tivemos demonstrações dos novos Resident Evil numerados, até mesmo do Exoprimal, cara, a gente teve aí uma demonstração, mas Dragon's Dogma 2, até o momento, nada foi dito. Obviamente, né, a gente ainda está há alguns dias do lançamento e pode ser que essa demo ainda apareça, tá? A gente não está aqui batendo o martelo que não vai acontecer. Pode sim, mas é estranho, porque eu não acredito que nós vamos ter aí mais eventos da Capcom focados nesse game antes do lançamento que está tão perto, né? A gente tem aí, sim, um próximo Capcom Highlights, mas focado em outros jogos. E o momento ideal para anunciar a existência de uma demonstração era, sim, no evento que passou. Claro, né, que a falta desse anúncio, ela gerou aí uma comoção na internet e muitas especulações. Teve gente falando que o jogo, ele não está pronto, teve gente comentando que o jogo, ele não está performando bem, teve gente comentando, né, que a Capcom não soltou nada porque está trabalhando aí para fazer as pressas, um modo de 60 frames e acalmar os ânimos da galera. E assim, pessoal, eu pensei muito, sabe, sobre tudo isso aí. E assim, eu acho que cheguei numa conclusão, pode isso estar errado ou não, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Sobre o jogo não estar pronto, galera, não é isso não, tá? Eu acredito que sim, o jogo, ele está pronto sim, tá? Eu realmente penso que o jogo já está ali nos finalmente, já foi até compilado, está sendo compilado para entrega para a galera. E é isso. Sobre eles estarem trabalhando no recurso para um modo com 60 FPS, pode até que eles estejam mesmo, pode ser que realmente eles estejam ali trabalhando, e tal, mas isso não vai chegar. Se chegar, não vai ser agora, entendeu? Antes do lançamento, isso que eu quero dizer, sabe? Isso pode chegar num patch futuro, sei lá, mas eu acho que não vem agora e esse não é o motivo deles não ter disponibilizado uma demo. Na minha opinião, tá? Eles viram que, embora o jogo tenha recebido uma recepção, ele tenha tido uma recepção muito boa quanto aos conteúdos, ele foi muito criticado, principalmente pelos usuários finais, né? Ou seja, o público que vai pagar, né? Quanto aí a escolha, né? Um tanto que questionável dos frames variados, né? A mídia... Teve uns ali que falaram, teve outros que não falaram e tal, mas a galera, no geral, o público final, quem vai pagar ali 300 e pouco e tal, reclamou e com razão, né? Então eu acho que a Capcom viu isso. Pra quem não tá ligado, pessoal, o Dragon's Dogma 2, ele tá rodando nos consoles com frames desbloqueados e que não alcançam nem mesmo 40 frames nos vídeos que a gente viu. O jogo, ele tem se mostrado com 30 frames instáveis, podendo cair até 24 frames, dependendo do momento. E isso, obviamente, deu um baita alerta pra muita gente. Por algum motivo que a gente ainda não sabe o porquê, a Capcom decidiu deixar dessa maneira do que simplesmente setar o jogo a 30 frames. Isso seria o ideal, né? Mas, aparentemente, o jogo vai ser entregue assim. O mais plausível é realmente eles terem deixado a demo pra lá por conta dessa má recepção do público. Com certeza, mais e mais pessoas reclamando sobre esse assunto é algo que impactaria negativamente as vendas, deixaria o jogo a menos. E por mais que nem estivesse ruim assim, sabe? Por mais que estivesse até que fluido, legal, meu, pessoas reclamariam, né? Sinceramente, faz mais sentido pra mim esse ser o motivo da ausência da demo do que qualquer outra coisa. Repito, ela ainda pode chegar. Mas, sendo o mais sincero possível e de coração aberto aqui pra vocês, pessoal, na minha opinião, depois de não terem falado nada no evento de ontem, eu acho que ela não vem, tá? Eu espero estar completamente errado e daqui a alguns dias a gente tá jogando essa demo e tal, mas eu acho que o momento era esse e se eles não falaram nada é porque ela não vem. Eu vi muita gente, né, que comentou em cancelar a pré-compra e tal, e embora pareça um exagero pra alguns, eu acho que não é, tá? Eu entendo que o jogo ainda pode chegar lindão e tal, o jogo pode ser isso e aquilo e tal, mas, por experiência própria, da última vez que eu fiz uma pré-venda no Hype, eu me arrependi demais, cara. Foi do Antan, né? E embora eu curta muito o Antan até hoje, por incrível que pareça, eu gosto desse jogo, a gente sabe que foi uma bomba, né? Eu não tô comparando o Antan com o DD2, tá? Não tô dizendo que Dragon's Dogma 2 vai ser uma bomba, não é isso, mas dizendo que gastar dinheiro, tipo, muito dinheiro, sem saber se realmente o produto que você vai receber é aquilo que você espera, não é legal, né? Ainda mais quando existe esse alerta aí da galera, de uma galera reclamando e tal, quando as escolhas são um pouco estranhas, eu entendo que é mais safe aguardar, né? Então eu não critico a galera que tá comentando Ah, eu vou cancelar por enquanto, eu vou esperar, eu não critico essa galera, eu acho que eles estão jogando no certo, né? O mais sábio a se fazer agora é aguardar. Dia 22 tá mais perto que nunca. Tá aí do lado, né? E certamente a gente vai ter análise explodindo pra tudo quanto é lado, um ou dois dias antes do lançamento. Repito, pessoal, a melhor experiência é você jogando, né? E por isso uma demo era tão importante. Mas se realmente a gente não tiver uma demo, galera, aguardem as análises, tá? Porque eu sei que muita gente vai ser sincera, pelo menos aqui eu vou ser o mais puro possível, né? O mais imparcial possível quanto a tudo que o jogo oferece e me comprometo a testar pra um caramba essa questão caso a gente tenha acesso antecipado cedo ou tarde pra poder direcioná-los melhor se realmente vale a pena, se não vale a pena, se mesmo com os frames, né, zoado, o jogo tá legal, tá jogável. Eu sou muito disso, sabe? Eu tenho que ser limpo com vocês. Eu não vou ficar falando mal do bagulho porque todo mundo tá falando. Não vou falar bem do negócio porque todo mundo tá falando. Vocês sabem que aqui eu falo o que eu sinto, saca? E se eu jogar o game e perceber que realmente o game tá legal, mesmo com rodando a 30, rodando a oscilação, o bagulho tá da hora, eu vou falar pra vocês, tá? Mas se não tiver, eu vou falar também. Então eu acho que é o caminho mais certo aí pra quem realmente vai pagar no game, vai gastar 300, 400 conto, quem ainda não comprou, né, e tá esperando. Mano, eu continuo esperando, tá? Espera até o jogo sair, espera pelo menos as análises pra você ter um direcionamento melhor, tá bom? Então, ainda não é o fim do mundo. Independente de tudo que tá rolando, ainda não é o fim do mundo. Não façam besteira, não xinguem a mãe do Itsuno. Não, não. Aguardem, tá? Pode ser que o jogo chegue surpreendendo todo mundo, né? Chegando aí até mesmo com opção pra setar 30, como a gente tá pedindo e tal. E se não chegar, talvez ele possa ser mais fluido do que a gente imaginava. Meu, sei lá, né? Porque existe sim jogos que você acaba escolhendo, né? Fidelidade, né? No modo gráfico. Mas são tão fluidos e bem feitos que você joga com tesão, tá ligado? Vai saber. Sei lá. Vamos aguardar, né? Eu só espero estar correto quanto a isso e que a gente receba um bom produto ao final. Galera, é isso que eu tenho pra dizer. Dê a sua opinião. Aqui é um espaço aberto pra você falar aquilo que você pensa. Você já comprou o game? Tá arrependido? Não tá? Você que não comprou ainda, você pensa em comprar antes de ver uma análise final? Antes de ver aquelas análises técnicas da Digital Foundry, por exemplo, que é um ótimo norte, né? Pra vocês verem se o jogo tá ou não tá do jeito que vocês querem e tal. Enfim, mano, comenta aí a sua opinião, beleza? Um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri